Nós estamos na 50ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Tá lindo, tá maravilhoso. E hoje tivemos a oportunidade de assistir Ceilândia brilhando pra todo o Brasil, pra todo o mundo. E não só Ceilândia, também o Sol Nascente participando de forma muito forte do enredo dessa turma da Ceilândia. Parabéns Adelê, parabéns Marquinho do Tropa de Elite, todo o eleco. Nós estamos muito felizes e muito orgulhosos do cinema de Brasília.